Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vim trazer mais um pacotinho aqui pra vocês, um unboxing. Pra você que não me conhece, meu nome é Sabrina, sou criadora do curso Importador Esportivo e vim trazer mais um unboxing pra vocês conhecerem um pouco das peças tailandesas, né, que eu trabalho, meus alunos também trabalham. Vou passar as informações desse pacote, tá? Ele chegou pra mim com 15 dias corridos, tá? Não é úteis, é corridos. Ele foi pago em cada... Aqui nesse pacote tem 5 camisas. 4 são versão torcedor, então elas são mais baratas, né? Cada versão torcedor é 10 dólares, que eu paguei. Saiu na média aí de mais ou menos 51 reais, 52 reais, tá? Não lembro certinho, mas depende bastante do dólar. E a versão jogador de São Paulo, então é patrocinada pela Adidas, então é um pouco mais barata, porque as que são patrocinadas pela Nike é um pouco mais caro. Então, da Adidas saiu 14 dólares, mas na média de 52 reais mais ou menos, beleza? Esse fornecedor é um fornecedor novo que eu tô testando pra adicionar pros meus alunos lá do curso, e então eu tô trazendo alguns pacotes com ele primeiro pra ver, e aparentemente é um fornecedor muito bom, e agora vocês vão conferir comigo aqui em primeira mão, né, pra vocês verem se realmente o fornecedor é bom ou não, e se no final do vídeo ele vai ser aprovado pra ser adicionado lá no curso, tá? Vamos lá. A única coisa que eu preciso finalizar aqui é pra ver se realmente a qualidade das peças dele é muito boa, ou mais ou menos, ou vamos ver, né, porque o atendimento dele é super rápido e o envio também. Então, vamos lá. Ah, pessoal, antes de mais nada, eu trago diretamente com fornecedores via WhatsApp, tá? Por isso que o valor sai em conta das camisas. Pra você também ter acesso a fornecedores, aprender a importar tudo certinho, eu tenho um curso onde eu ensino todo o passo a passo pra você, mesmo que você não saiba nada de importação, pode ficar tranquilo que lá dentro eu ensino tudo do zero, beleza? Então, lá, você entra lá, você se cadastra, o curso é bem barato, tá? Pelo conteúdo que eu entrego pra vocês. Lá dentro tem mais de cinco fornecedores, fornecedores de chuteira, fornecedor de camisa retrô, de tudo quanto é coisa de material esportivo, beleza? E também eu ensino vocês a venderem por meio das redes sociais, beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Como eu falei pra vocês, chegou com 15 dias colhidos, beleza? Esse fornecedor enviou com um dia útil, tá? Então, ele já se achou com um dia útil. E essa camisa aqui de São Paulo é uma camisa pra uso pessoal, beleza? Ó, como vocês podem ver. Ó, essa aqui é uma camisa feminina, né, do México, tamanho G. Aqui, essa aqui é a minha de São Paulo, ó. Peguei ela tamanho P, masculino, né? Não tem feminino versão jogador. Então, peguei masculino pra ver, né? Essa aqui é uma camisa da Atlanta, né? A Jax, essa daqui é uma muito bonita, essa camisa aqui, ó. Do A Jax, já vou abrir pra vocês estarem vendo, beleza? E essa aqui é do Bayer. Todas as camisas são de último lançamento, beleza, pessoal? Vamos começar aqui pela do Bayer. Ó, pra você que não conhece camisa tarandesa, ó. Saquinha do Zip Look, tá? Saquinha da Adidas, ó. Papelzinho de seda. Aparentemente, esse fornecedor é o mesmo padrão de todas as fornecedoras que eu já tenho dentro do curso, tá? É que eu gosto de ter, pessoal. Se você já tem mais de cinco, por que você vai adicionar? Porque é sempre bom ter variedade, porque às vezes um fornecedor, você quer, por exemplo, comprar camisa jogador. E um fornecedor vende um dólar mais barato que outro, então acaba compensando pegar com um fornecedor. Às vezes você quer pegar gasalho e um vende mais caro, o outro vende mais barato. Até porque eu tenho vários fornecedores dentro do curso por conta disso, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Camisa do Bayer. Essa aqui é tamanho G. Ó, aparentemente tudo certinho, beleza, pessoal? Ó, o escudo dele não é... Dessa camisa aqui, ela não é bordada, tá? Ela vem emborrachada. É de acordo com a original, ó. Vocês podem ver. Viu? Perfeita a qualidade, ó. Muito bonita a camisa. Show de bola. Só que o Adidas é bordado. Beleza, pessoal, ó. Deixa eu ver o que tá isso daqui, ó. Ó, tudo certinho. Silk. Ó, eu fiz Bayer aqui, ó. Tudo certinho. Vocês têm bastante curiosidade também, que é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Ah, não, não dá pra mostrar aqui nessa porque ela não é... Não é costurada. Mas eu ia mostrar pra vocês o escudo por dentro, ó. Pra vocês que não conhecem, ó. Vem com QR Code, ele é escaneável. Se você escanear, abre o site da Adidas, beleza, ó. Ó, todas as tags, tudo certinho, ó. Perfeito, tá, pessoal? Show de bola. E vamos ver as outras camisas, beleza? Ó, show de bola. Vamos pra próxima. Ó, vem gelzinho de antimofo dentro dos saquinhos, beleza? Todos é nessa qualidade. Ó, o próximo aqui, camisa do Ajax. Essa é uma camisa bem diferentona, né? Que ela tem umas coisas bem bacanas. E mesmo padrão, tá, pessoal? Ó, papel cera, né? Essa aqui é tamanho... Deixa eu ver. Tamanho M, tá? Gelzinho se liga aqui, caiu. Todos os pacotinhos praticamente vêm, ó. Ó, perfeito, tá, pessoal? Olha aqui pra vocês verem. É... Ó, não tá torto nem nada. O bordado do escudo, ó. Nem as estrelas. Beleza? Vou mostrar pra vocês por dentro aqui, ó. Como que é o escudo. Por dentro, na verdade, eu nem ligo muito pra questão de por dentro, né? O importante é ele tá perfeitinho por fora e tudo mais, ó. Mas é um bordado normal, né? Um bordado comum, como os bordados normais que a gente vê. Se você pegar a camisa lá que vem vendida nas lojas oficiais, é tudo assim. Ó, você pode ver aqui. Muito top, né? Essa camisa aqui, ó. Tamanho M, né? Como eu falei pra vocês. Ó. Plastiquinho, ó. Pra proteção, beleza? Ó, ela tem... Todas as peças têm etiqueta interna, ó. Vocês podem ver, né? Bem legal, bem bonita. E as camisas da Adidas, eu particularmente gosto bastante da qualidade. E aqui a gente tem o QR Code dentro da peça também, ó. Beleza? Ó, aqui, ó. Tudo costurado, tá, pessoal? Não é nada silcado, não. Esse daqui é um elástico, ó. Tem aqui em cima, né? E aqui no ombro também as mesmas cores. Próxima camisa da Atlanta. Ó, mesmo padrão. Beleza? Essa aqui é uma tamanho G. Ó, show de bola também. Acho que eu peguei praticamente só a camisa da Adidas aqui nesse pacote, hein? Ó, como você pode ver, tamanho G, né? As tagzinhas aqui, tudo certinho. Beleza? Ó, QR Code aqui. Aqui tem um silk. O que mais? Aqui, ó. É bordado, tá, pessoal? Essa daqui, ó. Perfeito o bordado, ó. Como vocês podem ver. Idêntica à original, tá bom? Se você é com uma camisa dessa aqui na Centauri, na Adidas e tudo mais, eu duvido alguém achar que não é uma camisa original isso daqui, beleza? É, muito top mesmo as peças tailandesas pra vocês que não conhecem. Se vocês quiserem acessar aí e se inscrever no meu curso, o link está na descrição, beleza? Curso Importador Esportivo. Show de bola. Essa camisa aqui, ó. Top, né? Vou deixar de São Paulo por último. Vamos na feminina agora. Feminina aqui no México. Tamanho G. Qualidade excelente, hein, pessoal? Ó. Deixa vocês verem a feminina. Beleza? Eu gosto bastante do tecido da Adidas. Olha aqui o que vocês viram, ó. Tá com plástico aqui, ó. Todo perfurado o tecido. Aqui a gente tem, ó, o bordado do escudo. Aqui as tags, ó. Tudo certinho. Aqui é o bordado da Adidas. Aí aqui em cada manga é um elástico, né? Cada manga é uma cor aqui, ó. Top, né? Aqui atrás ela é lisa, não vem com personalização, beleza? Personalização, se você quiser, você paga um pouquinho a mais que eles personalizam. E agora, por último, a mais esperada pra mim, né, do São Paulo aqui, essa é a versão jogador. Pra vocês que não conhecem a versão jogador, ela é um pouco mais justa, tá? Então, se você utiliza o tamanho, por exemplo, M, na versão torcedor, compre tamanho G na versão jogador, beleza? O tecido, pessoal, é muito diferente. Muito diferente mesmo, ó. Olha pra vocês ver o tamanho que ela é a P. O tamanho P jogador é do mesmo tamanho da G feminina, beleza? Ó, pra vocês verem a diferença. A do São Paulo, versão torcedor, ela é bordado e essa daqui, ó, ela é emborrachado o Adidas. A mesma coisa serve para o escudo, tá? E a camisa, como é a home, né, a camisa 1, ela é maior o escudo, né? Vocês podem ver, bem maior do que a camisa 2. Aqui as estrelas, ó, toda emborrachada, perfeita, tá? É, o tecido também tem grande variação da jogador pra torcedor, porque a jogador, ela é meio que, ela é mais modulada no corpo, tá? Por isso que ela é menor também. É um tecido que ali você precisa ter bastante cuidado, até mais do que o torcedor, porque ele é um tecido mais fino. Você pode ver aqui, ó, é um tecido bem mais fino, tá? Mas as originais são assim também, ó. E exige bem mais cuidado, ó. Pra vocês verem, perfeito, a qualidade, viu, é excelente, tá? Muito bacana. Pra mim, assim, uso próprio, a primeira versão de jogador que eu tô pegando. E também aqui, ó, não é nada costurado, tá, pessoal? É silcado, ó, vocês podem ver. Igual eu falei pra vocês. A versão é a mesma coisa da versão de jogador, que é das originais, ó. Aqui, ó, a gente tem o selo de autenticidade, ou selo de autenticidade, não, o QR Code, né? A gente tem as tags, ó, que da hora. Produto licenciado. Até a tag é mais bonitinha. Aqui, vamos ver aqui, ó. Etiquetinha interna, beleza? Então, praticamente é isso. Eu não pedi personalizada, pedi ela lisa. Vocês podem ver. E é isso, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Meu WhatsApp também tá na descrição, meu curso também tá na descrição. Se você quiser se inscrever, é só ir aqui pra baixo. importadoresportivo.com.br Você consegue se inscrever. Tamo junto e até o próximo vídeo. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual camisa que você quer ver aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Obrigado.